em função como ministro, né? Ministro da Cultura, é isso? O Ministério da Cultura voltou a ser como ministério. Então, podemos aqui pedir para que a ministra venha aqui, a ministra ou a ministra, eu não sei quem é. É ministra ou ministra? É ministra? É ministra, então, é ministra. Ministra. Deputado, então, eu estou tentando... A ministra tem nome, deputado. É Margarete Menezes, é do meu Estado, estou aqui para defendê-la, inclusive. Pois bem, eu não sou do Estado de Vossa Excelência, não acompanhei sobre isso, eu quero saber o que ela é. Eu sei que é uma mulher, mas eu não sei se pode ser chamada de mulher ou não, por isso que eu estou aqui falando sobre isso, perguntei o nome dela. Vamos fazer aqui um requerimento. Senhor presidente, nós não vamos aceitar esse tipo de colocação. Nós não podemos aceitar. Não, não começou nada, o senhor que começou a questão de ódio. Então, vamos com calma. Garantir o meu direito de fala, senhor presidente? Eu quero que o senhor garanta o direito de fala a ele, eu quero que ele garanta respeitar a ministra Margarete Menezes. Só isso que peço. Só puder terminar a sua fala, respeitando a nossa ministra Margarete Menezes, ministra da cultura. É que eu não a conheço, por isso que eu perguntei quem era. Eu não preciso conhecer tudo, eu não sei como a pessoa se identifica, até por respeito, fiz aqui o questionamento que é. Mas vamos fazer um requerimento para que ela venha aqui, por exemplo, para explicar como foi a liberação desse dinheiro da Lei Rouanet, 5 milhões para um, 5 milhões para outro.